E aí, pessoal, que bom ter vocês aqui para mais um dia de preparação. Goiás vem no Enem está começando e hoje vai rolar Biologia, uma aula sobre impactos ambientais. Esse tema é importantíssimo para a prova do Enem, hein, galera? Então, se liga! Outra aula que você vai conferir é de Matemática e o assunto dessa vez é Probabilidade. Então vamos lá? Com vocês, Professor Luiz Carlos. Boa aula! Fala, galera! 100%! Eu sou o Professor Luiz Carlos, professor de Biologia, e estou aqui hoje para falar um assunto de extrema importância, um assunto de impactos ambientais que é um assunto pertinente, sempre presente no Enem e nos diversos vestibulares do Brasil inteiro. Pode ser abordado de diversas formas no seu exame. Por isso, é essencial saber o que é e como ocorrem os principais problemas que afetam o meio ambiente, interferem na sua vida e na sociedade. Veja os cinco principais tópicos ambientais que podem aparecer na sua prova do Enem. Primeiro tópico, efeito estufa e aquecimento global. Segundo, buraco na camada de ozônio. Terceiro, enchentes. Quarto, inversão térmica. E quinto, chuva ácida. A sociedade vem evoluindo e buscando novos meios de tecnologia e inovação. Entretanto, ao passo que a evolução por meio da globalização, os consumos e os diversos impactos causados por ele ganham maior espaço. Dessa maneira, percebe-se que o descaso do maior parte das corporações e grande parte da sociedade em ter um mundo cheio de produção e uma vida mais sustentável, dificulta não somente a ocorrência desses impactos, como toda a sociedade. Primeiro assunto, efeito estufa. Então, para falar dele, ao contrário do que muitos pensam, ele não, não é prejudicial ao planeta Terra. Na verdade, ele é responsável por manter a temperatura da Terra adequada, garantindo que o calor aqueça o nosso planeta. Como assim, professor? Os raios ultravioleta e infravermelhos vão penetrar na camada de ozônio, que está localizada na estratosfera, e assim permitindo o maior aquecimento do planeta Terra, que teria a temperatura muito baixa, garantindo a vida em todo o planeta. Por que, então, os estudantes imaginam que ele seja ruim? Na verdade, o agravamento do efeito estufa, ocasionado por ações antropomórficas, aquelas feitas pelo homem, que são realmente prejudiciais ao nosso planeta Terra. Com o acúmulo de gases, maior quantidade de calor vai sendo retida na atmosfera, sendo resultado do aumento da temperatura. Essa situação dá origem ao aquecimento global. Anota aí no seu caderno. provocado pelo buraco na camada de ozônio. Podemos citar aqui alguns animais afetados, como é o caso dos pinguins e dos ursos polares. Mas vale ressaltar que não são somente esses seres vivos que estão sendo prejudicados. Os cinco gases que vão prejudicar a camada de ozônio irão ser metano, CH4, dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO, cloro-fluorcarbono, CFC, e dióxido de enxofre, SO2. Professor, mas como é que isso aí é complicado desse jeito? Na verdade, não. Não é tão complicado. Nós vimos o quê? Que o efeito estufa é um fenômeno natural, mas é intensificado devido à crescente queima de combustíveis fósseis. Consequentemente, a produção desses gases irão representar a base da industrialização e das muitas e diversas atividades humanas. Esses gases são emitidos pelos veículos automotivos, como os carros, as motos, os ônibus, os sprays, as geladeiras e os ar-condicionados. E até mesmo as queimadas e desmatamentos provocam um grande buraco na camada de ozônio. Vamos analisar, então, uma questão que caiu na prova do Enem 2016. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e seus descartes em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Aí você vai observar a figura 1, que está mostrando o rapaz coletando o lixo e jogando no descarte. A figura 2 ilustra o projeto de Parkes Park, desenvolvido em Cambridge, Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Uma inovação desse projeto é possibilitar o ou a... Letra A, queima de gás metano. Letra B, armazenamento de gás carbônico. Letra C, decomposição aeróbica das fezes. Letra D, uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Letra E, e última, fixação de carbono em moléculas orgânicas. Nessa questão, o Enem está visando avaliar o seu conhecimento em relação às fontes alternativas de energia com o uso de combustíveis. Esse uso de combustíveis pode ser pela queima do gás metano, porque as fezes vão produzir gás metano. E como mostra na imagem, a produção desse gás metano vai ser se transformada em energia elétrica. O que vale aí para a gente nas alternativas, que você está vendo aí, a letra A, queima de gás metano. O segundo impacto ambiental, que é importantíssimo para a sua prova, vai ser relacionado à chuva. Já pensou a chuva? Mas será que a chuva vai ser o motivo desse efeito? Não. Por quê? A impermeabilização do solo, o uso de asfalto, de cimento, vai provocar o quê? As enchentes. Professor, mas não tem escoamento em relação a essa chuva? Teria que ter em relação aos bueiros. Mas a poluição causada pelo homem entope os bueiros, fazendo com que cause as enchentes. Dessa maneira, é o segundo impacto ambiental do nosso vídeo. O terceiro impacto ambiental importante para você é a inversão térmica, que é um fenômeno registrado em qualquer parte do planeta Terra, que corresponde à inversão das camadas atmosféricas, de maneira que o processo ocorre quando o ar frio, mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos densa, provocando uma alteração na temperatura. Outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, com uma grande concentração de poluentes. Sendo assim, a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza oriunda de gases emitidos por ações humanas. Ocorre assim uma desestabilização momentânea na circulação atmosférica e alteração na temperatura, como você pode observar na imagem apresentada. E para concluir, vamos falar das chuvas ácidas. As chuvas ácidas começam após o desenvolvimento das indústrias na Revolução Industrial no século XVIII, aonde o pH dessa chuva vai ser muito ácido, ele vai ser menor que 7. Dessa forma, a chuva ácida vai prejudicar principalmente a agricultura, os automóveis, incluindo também algumas estátuas. Então a chuva ácida é formada por quê? Porque o acúmulo de gases em relação a dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio vai ocasionar junto com a água dois ácidos importantes aí para você marcar na sua prova do Enem, que é o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que em contato com seres vivos vai acabar prejudicando. No nosso caso, em relação à nossa pele, pode causar problemas como dermatites. Termino aqui o vídeo mostrando para vocês os 5 impactos ambientais que mais podem aparecer na sua prova. Quais foram eles? O primeiro, efeito estufa. Segundo, buraco na camada de ozônio. Terceiro, enchentes. Quarto, inversão térmica. E quinto, chuvas ácidas. Lembra você que todos os anos aparece com uma maior recorrência o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. Desde 1992, com a conferência que foi feita no Rio de Janeiro, chamada de Eco 92, é um tema que tem aparecido em todos e qualquer vestibular do Brasil inteiro. Então finalizamos mais uma aula de biologia que vai fazer você tirar nota mil no Enem no segundo dia da sua prova. Então, boa sorte, sucesso, valeu! Bom, turma, com essa aula a gente conclui os temas de biologia aqui no programa, mas você pode rever todo o conteúdo dessa disciplina em nosso canal no YouTube. Acessa lá e garanta sua nota mil em biologia. Vou fazer um intervalinho rápido, em seguida você assiste a aula de matemática. Não sai daí! E aí E aí E aí Obrigado.